Infelizmente, após ameaças de morte, chega a notícia na onde acaba envolvendo e afetando diretamente o apresentador Luciano Huck. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia às pressas, na qual acabou de ser anunciada, na qual acabou de ser confirmada nestas últimas horas. E eu já trago todos os detalhes dessa informação. Também temos uma notícia que atinge diretamente Luciana Gimenez. Esta informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, onde afetou diretamente a famosa. Além disso, uma notícia envolvendo Paula Oliveira. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia, na onde atinge, na onde afeta diretamente a famosa atriz de sucesso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, envolvendo diretamente a nossa querida Paola Oliveira. Isso porque, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de notícias observatório dos famosos, a famosa atriz de sucesso, Paola Oliveira, nesta última quarta-feira, dia 25, ela acabou surgindo, acabou aparecendo, pessoal, nos stories do seu Instagram, na onde ela acabou surgindo em um aeroporto, em Braga, em Portugal. E com um ar bastante misterioso, ela acabou, pessoal, comentando, ela acabou falando sobre recomeços. A famosa, pessoal, atriz de sucesso, acabou dizendo as seguintes palavras sobre tudo isso. Abre aspas, só a gente sabe o peso dos nossos recomeços, principalmente quando começamos a usar o nosso trabalho como parte da nossa própria identidade. Mas aqui, entre a gente, recomeçar também é se permitir ser vulnerável diante da nossa própria caminhada, nossa própria jornada. Porque, afinal de contas, é assim que a gente cresce. E a gente se reinventa. E que, de fato, a gente vive, acabou dizendo a famosa. É válido destacar, pessoal, que a famosa artista, neste momento, está no elenco da série da Rede Globo de Televisão e, na Globoplay, Justiça, Justiça 2. Na obra, pessoal, ela acaba interpretando Jordana. Ela disse, Nanda Costa disse o seguinte por interpretar algumas cenas com Paola. Dei sorte que eu estou com uma atriz muito generosa, que é muito mais fácil de trabalhar. A arte acontece no relaxamento. Então, quando você está com uma pessoa que confia e admira, é mais fácil. Acabou comentando Nanda em relação às cenas que gravou juntamente com Paola Oliveira. Mas, e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo a famosa atriz de sucesso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chegou agora uma informação às pressas que foi confirmada envolvendo diretamente a apresentadora Luciana Gimenez. Isso porque, pessoal, esta informação acabou chegando, esta informação acabou sendo anunciada e também confirmada pelo site de notícias UOL, que trouxe essa informação envolvendo Luciana. Segundo informações do site de notícias UOL, ela, que tem 54 anos, acabou simplesmente atualizando os seus status de relacionamento e disse, pessoal, que está bastante difícil acabar achando um homem, pessoal, que seja hétero para que ela possa namorar. A famosa se encontra solteira, né? E acabou, pessoal, reclamando da suposta falta de héteros para que possa se relacionar. Ela acabou dando essa declaração durante um podcast na qual ela apresenta o bagaça chique, né? Durante uma entrevista com a famosa atriz Carolina Ferraz, apresentadora da Record. É válido destacar, pessoal, que muitas pessoas acabaram criticando esta fala de Luciana, né? Que é mãe de dois jovens, Lucas, de 23, de um relacionamento com o Mickey Jagger e Lourenço, de 13, da relação com o Marcelo de Carvalho. Muitas pessoas acabaram criticando o fato dela expor, falar desta maneira, como se não existissem homem hétero. Mas e você? O que você pensa sobre esta declaração por parte de Luciana Gimenez? Qual é a sua opinião em relação à famosa artista? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chegou agora uma informação, chegou agora uma notícia às pressas, na qual acabou de ser anunciada, na qual acabou de ser confirmada nestas últimas horas, envolvendo diretamente o famoso comunicador e também apresentador de sucesso, Luciano Huck. Isso porque, pessoal, segundo informações apuradas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, Fernando Grosten Andrade, que vem a ser o irmão do famoso comunicador Luciano Huck. Acabou, pessoal, fazendo algumas revelações de algumas curiosidades sobre o seu adeus do Brasil e sua ida para os Estados Unidos. Ele que tem 43 anos e atualmente está morando juntamente com seu marido Fernando Siqueira nos Estados Unidos, ele acabou dando algumas declarações. Ele disse, pessoal, através das redes sociais, que estava sendo ameaçado de morte. Ele disse o seguinte, cinco anos atrás, estava mudando do Brasil para Los Angeles, fugindo de ameaça de morte, desprezada por muitos, com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos, outros, acabou dizendo ele na época. Vale destacar, pessoal, que o irmão de Luciano Huck relatou que viveu um maior pesadelo. Vale destacar também que os seus familiares e amigos ficaram tristes devido a sua partida para os Estados Unidos, incluindo o apresentador Luciano Huck. Mas e você o que pensa sobre tudo isso? Comente.